Fala pessoal, hoje eu vou explicar como instalar o MetaTrader 5 da XP para operar mini índice. Na verdade, parece algo simples, instalar uma conta demo, mas não é. Bem, vou mostrar para vocês que o servidor, quando você instala o MetaTrader 5 da XP, ele só mostra o servidor de conta real. Eu vou mostrar como instalar o MetaTrader 5 para testar, para rodar em conta demo. Lá no grupo do Telegram, que está aqui embaixo do vídeo, eu sempre coloco um robô novo de mini índice para testar, porque eu sempre estou procurando robôs lucrativos para o mercado, para o Forex, graças a Deus, nossos robôs são lucrativos, mas mini índice ainda, eu procuro um robô que mantenha a consistência. Até me passam, sempre estão me passando alguns robôs, mas perdem muito. Que na verdade, o mercado é um mercado muito agressivo, mercado que começa a subir, daqui a pouco ele está caindo, aí você vende, ele começa a subir de novo, aí você compra, ele começa a cair, é um mercado meio maluco. E essa conta mesmo, eu estou testando um robô, e já está com 507 de lucro. Vamos analisar com o tempo aí como ele vai se comportar. Eu uso, pessoal, a XP. Usa a Modal, usa a XP, mas a conta demo da Modal, você tem que pagar. A XP libera até 5 contas gratuitas, se eu não me engano, tem outra corretora também que tem o MetaTrader gratuito, esqueci o teu nome, mas a XP dá para trabalhar tranquilamente. Então, vamos lá. Se você vai instalar o robô, lá dentro do site da XP, tem plataforma, você vai baixar o arquivo, e vai executar. Então, eu já coloquei ele, peguei o arquivo, copiei e coloquei dentro da VPS. Está aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha conta, minha conta da XP. Acabei de ganhar um outro robô que me mandaram aqui para testar. Então, eu vou colocar aqui a minha conta. Então, eu tenho a senha dessa conta, uma conta demo. Eu vou copiar o número da conta. Eu vou instalar. Só que, quando eu entro na conta, abrir conta, o que vai aparecer? Vai aparecer só esse XP investimento. Só esse. Certo? E eu não consigo logar com ele. Porque, quando eu continuo, ele só aparece XP, XP MT5. Não tem como colocar, né? Aí, o que eu faço? Eu tenho um manual, que eu vou colocar lá no grupo para vocês. Manual da XP. Aí, ele vem informando qual que é o servidor. Então, eu tenho que copiar o servidor. Isso. Copio o servidor. Volto lá para abrir conta. E coloco o servidor. Aí, quando eu puxo o servidor, ele já aparece. Olha, demo.mt5. O que eu faço agora? Vou pegar a conta demonstrativa que eu tenho. Coloquei. E aqui está o servidor. É algo simples, mas é servidor. Se você não digitar ele corretamente, ele não vai aparecer. Está aí. Esperar. Está aí, pessoal. Uma conta demo para testar, Léo. Mas é diferente. Se o robô for bom em conta demo, ele vai também em conta real. Você conversa. Aí, está aqui. Aí, eu vou colocar o índice. Vamos colocar aqui o índice. O índice, ele... O IV. O IV 21. Esse é o contrato. Coloquei. Eu vou abrir a janela. Está aqui. Aí, eu posso testar quantos robôs eu quiser. Aí, eu pego lá, por exemplo, o robô que eu coloquei lá no grupo. Para vocês testarem. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui o... Vou pegar um robô aqui que eu tenho no grupo aqui. Quer ver? Esse aqui é o robô de um parceiro. RC Trader. E eu vou pegar aqui. Ele já tem o set. Vou colocar o... Vamos pegar esse robô. Colocar esse robô lá. Esse robô também está lá no grupo para testar. Vamos botar na VPS. Aqui. E aqui eu apago, pessoal. Não serve para mim. Um monte de robôzinho demo. Que ruim. Está aí. Aí, ele enviou o set do dólar e do índice. Presente. Vou colocar aqui na pastinha. Os sets estão aqui. De dólar e de índice M5. Pessoal, aparentemente, eu roubou com isso pouco. Mas ele parece muito bom. Né? Tem perdido alguns dias aí, mas faz parte do jogo. Aí, está aí, pessoal. Fechei. Atualizei. Vou botar aqui que abriu o mercado aqui. O robôzinho está aqui dentro. Vou atualizar. Atualizei. O que ele apareceu? Ele apareceu. Agora, é só ajudar no gráfico. Ele é um robô de M5. Só jogar no gráfico aí. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Boas oportunidades para todos. Um grande abraço. E aí, vamos lá.